Há alguns anos, nossa netinha correu até mim e anunciou com animação. Vovô, vovô! Marquei os três gols no jogo de futebol hoje. Cheio de entusiasmo, respondi, que bom, Sarah. A mãe dela então piscou para mim e disse, o placar foi 2x1. Nem me atrevi a perguntar quem ganhou. A conferência é o período de reflexão, de revelação e às vezes de redirecionamento. Há uma locadora de veículos que possui um sistema GPS chamado Neverlast. Se você configurar o desvio desejado e fazer uma curva errada, a voz do aparelho não diz, seu tolo. Em vez disso, com agradável voz diz, recalculando a rota, quando for possível, faça o retorno. Em Ezequiel lemos esta maravilhosa promessa. Mas se o ímpio se desviar de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e praticar o juiz e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. É uma promessa fabulosa, mas requer duas ações. Que envolve a palavra todos, antes de recebermos a promessa que envolve a palavra todas. Desviar-se de todos e guardar todas será perdoado. Isso requer total comprometimento. Nós devemos ser como o homem noticiado pelo jornal que enviou um envelope cheio de dinheiro com uma carta anônima para a Receita Federal que dizia, caros senhores da Receita Federal, anexo o dinheiro que devo por imposto atrasado. Em tempo, se depois disso minha consciência ainda não me incomodar, enviarei o restante. Não é assim que fazemos. Não esperamos para ver qual é o mínimo a fazer para escapar do julgamento. O Senhor requer um coração e uma mente solicita, nosso coração por inteiro. No batismo, somos completamente imersos, como um símbolo de nossa promessa de seguir totalmente o Salvador, não parcialmente. Quando somos totalmente comprometidos e dedicados, os céus tremem para o nosso bem. Quando somos mornos ou parcialmente comprometidos, perdemos algumas das mais preciosas bênçãos do céu. Há muitos anos, levei os escoteiros ao encampamento no deserto. Os garotos dormiram ao lado da grande fogueira que fizeram, e como todo bom líder, escoteiro dormiu na caçamba da minha caminhonete. De manhã, quando me levantei, eu olhei para o campamento e vi um escoteiro, a quem chamarei de Paul, que parecia não ter dormido tão bem. Perguntei como disse-se da noite. Ele respondeu, não foi boa. Quando perguntei o motivo, ele disse, senti frio, o fogo se apagou. Ao que respondi, bem, as fogueiras costumam se apagar. Seu saco de dormir não era quente o suficiente? Não ouvi resposta. Um dos outros escoteiros explicou em voz alta, ele não usou o saco de dormir. Perguntei, incrédulo, por que não, Paul? Houve silêncio. Então, finalmente, o garoto respondeu envergonhado. Pensei que, em caso de não desenrolar saco de dormir, não teria que enrolá-lo depois. A verdade é que ele ficou congelando por horas porque queria economizar cinco minutos de trabalho. Podemos pensar, que absurdo, quem faria uma coisa dessa? Bem, fazemos isso o tempo todo e de formas muito perigosas. Estamos, na verdade, recusando-nos de desenrolar o nosso saco de dormir espirituais, quando nós não reservamos tempos para orar, estudar e viver o Evangelho com sinceridade a cada dia. Não só o fogo se apagará, mas também ficaremos desprotegidos e espiritualmente frios. Quando somos negligentes com nossos convênios, somos responsáveis pelas consequências. O Senhor nos deu o mandamento de que nos acotelássemos a respeito de nós mesmos, de que déssemos ouvidos diligentemente as palavras de vida eterna. Ele também declarou, Meu sangue não os purificará se não me ouvirem. Na verdade, é muito mais fácil ser totalmente comprometido do que ser parcialmente comprometido. Quando somos parcialmente ou nada comprometidos, há para citar as palavras de Star Wars, um distúrbio na força. Estamos fora da sincronia com a vontade de Deus e fora da sincronia com a natureza da felicidade. Isaías disse, Os ímpios são como um mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam em si lama e lodo. Os ímpios dizem, Ó meu Deus, não tem paz. Felizmente, a despeito de onde estejamos, não estamos além do nosso alcance do Salvador, que disse, Portanto, todos aqueles que se arrependerem e virem a mim como criancinha, eu os receberei, pois deles é o reino de Deus. Eis que por eles dei a vida e tornei a tomá-la. A nós arrependermos e confiarmos no Senhor continuamente, ganhamos forças à medida que voltamos a ter humildade e a fé de uma criancinha, acrescida da sabedoria que advém da experiência e da vida. Já a proclamou, E o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Foi o poeta Tennyson que escreveu, Minha força é como a força de dez, porque meu coração é puro. O Senhor aconselhou, Permanecei em lugares santos e não sejais movidos. Nosso filho Justin morreu aos 19 anos, depois de lutar a vida inteira contra uma doença. Em um discurso que deu na sacramental pouco antes de nos deixar, ele contou uma história que deve ter tido muito significado para ele, sobre um pai e um filho pequeno, que foram em uma loja de brinquedos que havia um saco de pancadas inflável. O menino socava o homem inflável, que se inclinava imediatamente e se elevava. Depois de cada golpe, o pai se perguntou ao filho, Por que ele sempre se elevava? O garoto pensou por um minuto e disse, Não sei, acho que porque ele está elevado no seu interior. Para que sejamos totalmente comprometidos, precisamos elevar nosso interior. Aconteça o que acontecer. Elevamos nosso interior quando esperamos com paciência que o Senhor remova nossos espinhos na carne ou nos dê força para suportá-los. Tais espinhos podem ser doenças, deficiências, doenças mentais, mortes de um ente querido. Elevamos nosso interior quando erguemos as mãos que pendem. Elevamos nosso interior quando defendemos a verdade contra os iníquos e contra o mundo secular, que a cada dia se tornam mais intolerantes à luz, chamando o mal de bem e o bem de mal, e condenando os justos em virtude da sua retidão. A despeito das dificuldades, é possível elevar nosso interior graças a uma consciência limpa, a influência fortalecedora e consoladora do Espírito Santo e a perspectiva eterna que excede todo entendimento. Em nossa vida pré-mortal, nós nos rejubilamos com a oportunidade de vivenciar a mortalidade. Éramos totalmente comprometidos e com entusiasmo decidimos ser valentes defensores do plano do Pai Celestial. É hora de nos elevar, de defender o seu plano novamente. Meu pai faleceu aos 97 anos de idade. Sempre que alguém perguntava como ele estava, sua constante resposta era, em uma escala de 1 a 10, estou em 25. Mesmo quando meu querido pai não conseguia mais se levantar ou sentar e tinha uma grande dificuldade de falar, sua resposta ainda permanecia a mesma. Ele estava sempre elevado em seu interior. Quando meu pai tinha 90 anos, estávamos no aeroporto e perguntei se ele queria uma cadeira de rodas. Ele disse, não, Gary, talvez quando eu ficar velho. E acrescentou, além do mais, se eu me cansar de andar, posso correr. Se não somos capazes de ser totalmente comprometidos da forma como estamos andando atualmente, talvez precisemos correr. Talvez precisemos recalcular a rota, talvez precisemos até fazer um retorno. Talvez precisemos estudar com mais dedicação, orar com mais fervor, ou apenas deixar de fazer algumas coisas. Talvez precisemos deixar as coisas do mundo para nos apegarmos à eternidade. Meu pai compreendia isso. Quando ele estava na Marinha, durante a Segunda Guerra Mundial, havia pessoas no grande espaçoso edifício que zombavam de seus princípios de dois de seus companheiros, de navio, Dale, Maddox e Dom Davison. E observavam e não zombavam. Eles perguntavam, Seven, por que é tão diferente de todos? Tem valores e morais elevadas. Não bebe, não fuma ou xinga. Parece tranquilo e feliz. A impressão positiva deles com relação a meu pai não combinava com o que tinham aprendido sobre os mormons. Meu pai ensinou e batizou os dois marinheiros. Os pais de Dale ficaram muito desapontados e disseram que caso ele se unisse à igreja, perderia a querida Marilive. Mas a pedido dele, os missionários a ensinaram. Depois da guerra, o presidente Herbie Grant chamou os missionários, inclusive alguns homens casados. Dave e Marilive decidiram servir ainda que estivessem esperando seu primeiro filho. Estiveram todos nove filhos, que também serviram missão, seguidos por Dale e Marilive, que serviram três missões juntos. Dezenas de netos também já serviram. Dois de seus netos, John e Matthew Merdoch, são atualmente membros do Coro do Tabernáculo, assim como o gênero Matthew e Ryan. Hoje, há 144 pessoas em sua família. E eles são maravilhosos exemplos de total comprometimento. Ao separar os documentos de meu pai, encontramos uma carta de Jennifer Richards, uma das cinco filhas do outro marinheiro, Don Davidson. Ela escreveu, Sua retidão mudou nossa vida. É difícil imaginar como seria a nossa vida sem a igreja. Meu pai morreu amando o Evangelho e tentando vivê-lo até o fim. É difícil mensurar o impacto para o bem de cada pessoa pode causar ao permanecer firme na fé. Meu pai e seus dois colegas recusaram ouvir as pessoas do grande espaçoso edifício. e apontavam com o dedo com o escárnio. Eles sabiam que é muito melhor seguir o Criador do que a multidão. O apóstolo Paulo poderia descrever nossos dias quando disse a Timóteo, desviando-se de alguns, se entregaram a vans contendas. Há muitas vans contendas no mundo. Hoje em dia, essa conversa das pessoas no grande espaçoso edifício, com frequência, aparece como uma racionalização para justificar a iniquidade, ou se manifesta por meio de pessoas que se perdem o caminho e aceleram. Às vezes, vem das pessoas que não pagaram o preço de serem totalmente comprometidas e preferiram seguir o homem natural. Felizmente, sabemos como isso vai terminar para os fiéis quando somos totalmente comprometidos. Temos a certeza de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O Adam Maxwell disse, não tema, apenas viva retamente. Meu sogro lecionou na BYU, amava o futebol americano, e não conseguia ver os jogos porque ficava muito nervoso em relação ao resultado. Então, uma coisa maravilhosa aconteceu. O videocassete foi inventado, se tornou possível que ele gravasse os jogos. Se o BYU ganhasse, ele assistia a gravação com confiança. Absolutamente certo do final, mesmo que fosse penalizado, injustamente, lesionados, ou estivessem perdendo no último período. Ele não se estressava porque sabia que eles ganhariam. pode-se dizer que eles tinham o perfeito esplendor de esperança. O mesmo se dá conosco quando somos fiéis. Podemos ter a mesma convicção de que tudo derá certo para nós no final. As promessas do Senhor são seguras. Isso não significa que em nossa universidade, na vida mortal, será fácil, ou que não haverá lágrimas. Mas como Paulo escreveu, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para que os amam. Irmãos e irmãs, ninguém peca amanhã que possamos fazer correções no curso necessário e olhar adiante com grande esperança e fé, que possamos elevar nosso interior e sermos valentes e totalmente comprometidos. Que sejamos puros e corajosos em defender o plano do Pai Celestial e a missão de Seu Filho. Salvador, é minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.